Vocês agredindo na moda, com cara de loca, fala drip sauce Arquate 2777, só trap, fumando skunk e curracha De rolezinho na pista, caguei, sobe fumaça, mas tá do lajão Sexta ainda começa os trabalhos, aquecimento pro bali do barão Saudade, SP, tiro na UPP, liberdade, vá cantar pro maneirão Menuto de silêncio pro mano, que se foi depois grava, estoura a caixa de som Ela chamou o BT, cara de safado, cê só pensa merda Eu expliquei pra você, cara de safado, nasce ou se herda Um dia tu vai entender, mas porque você só pega pão careca Até tentei entender, mesmo sem a padaria tá aberta Pode falar Ei, 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 ei A rapazinha da balança pra geral, por causa eu panicou, vamo que vamo Virar, virar, vai dropar, vai dropar aí Geral, 3, 2, 1, vem Toca a cabeça do japa, então toma Segura vulcão, segura tsunami, mas não segura bomba atômica Essa porra aqui é XANchan, tu vai virar meu fã Te viro da vez, cumpade, vai ficar igualzinho satã Sabe como é o ritmo do baile, pum Na latinha a hebra, mano, é crack Eu te virei aqui, tá no ataque É igualzinho as bombas do Iraque, eu tô piquei ozama Tá ligado, cumpade, hoje com certeza tu vai fazer a xixi na cama Você fala que eu sou japa, você não entende, mano, por isso que eu te explano Pode jogar uma bomba atômica, minha tecnologia me restaura em dois anos Tá entendendo? Mano, porque eu boto minha cadência Bom, mas pode, tem penitência, logo depois volta a abstinência Mano, pra eu dar a vontade por cima, você não entende que eu brinco de rima Você tá precisando, mano, de um convite, pô, você vai tomar a vacina Só que a vacina, mano, pra você é pra tirar o seu legado A vacina é pra você voltar pra ser improvisado e deixar de ser um merda de me ser aposentado Não é aposentado, meu mano, acho que você tá no engano Nunca passo o seu recado, eu só bolo plano Vou fazendo rap, meu mano, já disse pra você que eu só bolo plano Você só se reconstrói, porque o Japão chupa bola de americano Falar de balão de rap nunca é pleno, por isso você não tem ciência Você fala de bobo de Hiroshima na Gazap, pessoas morreram e você usa isso como referência? Porra, sinceramente, sabe o que eu faço agora nessa disciplina? Se tem MC, não usa tragédia que embatou famílias pra mandar postulani na sua rima Mas quem puxou foi o seu trio, a gente representa o rio Eu já tô com o sangue frio, e agora você não é business Você tem que entender uma parada, eu não ligo pro fashion é business É porque você tá com a abstinência de bombar, então vai virar vinte Muita construção, para pouca rima, você deveria melhorar Deixa que a devil chega bem pesada, meu amigo, agora é que para de mostrar Xó, eu tenho que te falar uma parada Pois mano, agora representando toda a favela Entenda uma parada, meu amigo, falar de tragédia não é mudar a situação delas Então se liga que isso aqui, XANMC, bum Mas ninguém tá falando da tragédia que é tu fazer rima aqui O patito é uma piada, tá apelando, eu não falei de morte Se liga que é o que acontece contigo aqui em plena zona norte Você falou que é X-A-N, bum Entendi, rima não é velha É por mesmo que quando abre a boca eu faça cheiro e por isso você afasta a vibe da pateia Bebe mesmo, pra ver se engole essa punchline Ok, você MC que inverte o Tyler Eu acho que esse amigo deu até um deslice Qual é a Demar Cracudo? Pega a Marquezine, tá ligado no deslice? Porque ela te dá um pico na puta, tu para lá na Marquice Eu faço o meu rap assim Sabe que o Betinho dá win Tá ligado que o Adrien deve sim, ela vai ter o teu fim Não, não, porque na barada você fala de Bruna rimando com os fiéis Você não é a Bruna, nem se fichinha, nem a Medina, nem com Lá do Japão você ganha até 10 Uma coisa que eu tô falando até agora Esse verso agora comigo que você decora Falo de Japão, não falo de surfista Eu surfo micro-ondas sonoras Desculpa, mano, não adianta você vir broncar Ele pode até gritar alto, tá querendo roncar Mas sabe o que é engraçado na hora de você rimar? É que já acabou as Olimpíadas Então os jurados aqui pararam de roubar Não é questão de roubar Mas eu tenho que te falar uma parada Você falou que a civilzinha que será seu fim Agora rimando é que você arruma nada Esse tri aqui é uma piada Sinceramente na improvidação Um só o costói não manda rima, o outro tá aposentado E o outro, volta pra apresentação Perilhos da Natânia! Ai não, tá fraco! Perilhos da Natânia! Bebora! 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 Começando por quem terminou Barulho pra quem gostou das divas de 10zinha Ali e Alê Bebora! 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 Quem vai dar pra um, não vai dar pra outro, então gritem, se vocês quiserem decidir, vai ser a nossa batalha. Para quem gostou, das divas de Adrien, da Cozinha e Alê. Diferentemente o barulho para quem gostou de Pampa, Jão e Betinha. Ae tio, vem nesse grito ó, ae ó, grito clássico, aumenta um pouquinho o bicho. Ae, ia ia, ia ia, ia ia. Oitenta tira é o que separa o militar do militante, a favela chora o que? Pois morre da polícia mesmo sem ser traficante, pra não escorrer. Ae, ia, 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 ia. Ó, 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 ó. Ô Camila, eu acho que tem alguma coisa errada aqui. Eu vou te fazer uma pergunta quando eu tô representando diante desse frio. Só para saber diante do frio. Não era pra ser o Nicholas Walter aqui. Só para compreender, pois você passou roubado. Mas se você não tá te batendo e rimando, você tá sufocado. Você pode rir, mas carregue sua resposta, sinceramente você veio à toa. Fala, abra sua mente pra realidade. Fazer construção não ganha de rima boa. Fica calma, vai tomar uma escola. Aqui é a batalha, não é o palanque do pessoal. Fica tranquilo. Vê se se é calma, que o Betis chegou agora, vai ficar cabendo na minha palma. Se liga só agora, tô fazendo rap, meu mano, nunca vai ter estresse. Sabe que aqui, meu mano, um gatinho nas rimas vai ter um leque. Mano, você tá no game, tem sput. Isso é mó atitude. Nessa cilada, uma rima boa pra cinquenta mil e nada. Mas é leque, leque. Não sabe comigo, já não compare. Cê tá com leque, então calma, leque, leque. Porque você é taiúha e coleque, eu sou a temari. Oh, sua luz agora tá entendendo? Oh, eu não tô falando de taiúha. Oh, eu não falo de bala, listcal. Porque eu sou tipo deus, gol cagulha. Fala do que o chan bebe, depois fala do que o chan fuma. Senhora o Zé Ale, vou te falar um bagulho, eu te conheço como porra nenhuma. E é tipo assim, fumo da breja, fumo do bong. Com pá de espinarte, volta lá fazer esse flow lá no King Kong. Eu também te conheço. Legal, mas pra mim você é comum. Te conheço como o cara que ganhou a trinta vila, tem vinte anos de rap, chegou aí em lugar nenhum. Aê! Eu só te conheço. Parabéns. Mas você nem tô de batabunda aqui, eu acabo com a batalha aqui, então para com o desprende. Dá pra ver quem é. Oh, 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 oh. Aí ó, aí ó. Aí, cê já precisam nem pensar. Pra ver quem que é o arrogante. A pateia nunca vai dispersar, você é só um coadjuvante. Você tem que entender que eu não quero te matar nesse instante. Mas agradeça porque se você rima hoje é porque eles estavam em vila bem antes. E aí ó, e aí ó, e aí ó, e aí ó, e aí ó. Agora eu acompanho o beat. Homem cis, hétero, branco, me desculpa meu amigo, você não é para seu ouvinte. Tá? Eu só faço informação. Literalmente sua mente aqui tá atrasada. Só uma mina e uma mona na porra de uma edição que tá confirmada. Me liga só. Faço um meu rap e não tem dó. Faço um meu rap e não me atura. A fome é o preocupado, tu preocupado com a porra lá da Natura. Que teve a Tamigrete e aqui é o Betinho P7. Faço um meu rap. Acho que o Alessi, mano, toma um bilete. Ele falou que a gente era igual pessoal. Mano, mas você sabe que eu não tô a sós. Claro que eu sou igual pessoal. Igual na semana dos senadores. Falando porque nunca tem voz. Desculpa, cuspi, mas o braço é hilário. Eu cuspi na tua cara com rima. Você que tá fazendo cena porque tu é um otário. Aí, pega a visão. Nós não faz essa parada pra chegar em lugar nenhum. Nós faz porque nós sama. Pega a visão, culpa de chegar em lugar nenhum. Não tô aqui na tua frente, ajoelho e mama. Ganhei 30 vila, esse é teu desastre. Esqueceu Real e Mike Master. Pega a visão da batalha que tu ganhou. Eu não sei nenhum detalhe. A batalha que ele ganhou, já ganhou uma parada. Tu sabe que agora já aconteceu. Só que uma parada você sabe nesse verso. Com gente tu se fudeu. Uma coisa agora nessa parada tu perde. Porque na batalha você não tem sua voz. Não é porque é você da antiga que você tem sua história. Que você é maior que nós. Eu lembro das olimpíadas. Meu amigo não tem drone. As rimas são paradisíacas. Escuta o que eu tô falando. Você não tá entendendo. Quer rima? Agora então tome. Voltar pras olimpíadas. Quem fica bufando acaba perdendo igual bufone. Paralho pro segundo. Paralho mesmo. Começando por quem terminou Barulho pra quem gostou das gemas de Fã, Paixão e Betinho Diferentemente o barulho pra quem gostou das gemas de Alê Adrien e Devilzinha Alguma viva em M6 Devilzinha, Alê e Adrien Tinha a próxima fase, mas porque eu não tenho